Brasileirão Série B, oferecimento, betano, deposite, ganha um bônus de até 500 reais. Bete Nacional, profetize agora na Bete dos Brasileiros. E onde tem desafio, tem Mr. Jack, desafie-se em Mr. Jack.bete. A gente sabe o que é ser brasileiro. Nascer driblando tudo, tudo mesmo. Acordar profetizando nosso show de bola diária. Aprender a cair e dar aula de levantar. Deu ruim? A gente tenta de novo. De novo e de novo. E sai pro abraço. Porque somos todos brasileiros. Somos a Bete Nacional, da Ludmila, do Tiaguinho, do Vini Júnior, a Bete do Seu Jorge, a Bete dos Brasileiros. Hoje, oito e meia da noite, vai ter visita na porta. Olha a galera lá. Aqui está o programa do João Filza, filho do caustão. Programa do João. Chegou a mega da virada. Prêmio estimado em 550 milhões. 550 milhões? 550 milhões? 550 milhões. 550 milhões. 550 milhões? 550 milhões é muito dinheiro pra qualquer um. Mega da virada. Aposte nas lotéricas e online. Compre um bolão. São 550 milhões. 550 milhões! A primeira aposta na sua vida está na escolha certa. Reels, a plataforma de todos os jogos, a Bete de todos os esportes. Acesse agora e ganhe bônus em dobro no seu primeiro depósito. Aposte na plataforma que aposta em você. Reels. Acesse reelsbet.com Novembro é o mês roxo da Pneu Store. Use o cupom roxo e ganhe um super desconto na sua compra. Ofertas especiais com preços imperdíveis de Black Friday. Quer comprar pneu agora? É só acessar pneustore.com.br Seu que em direção ao Pneu Certo. www.pneu.com.br Peguei a visão, a grana tá na mão Tô lidando bem, vem você também Deixe o seu bolso forte, abrace a sua sorte E naqueles piques, dê o seu palpite Vai, vai, vai Se joga, se joga Se joga, se joga Vai, dinheiro na hora É na casa de apostas Se joga, se joga Se joga, se joga Vai, dinheiro na hora É na casa de apostas Casa de apostas A casa de apostas do Brasil e dos brasileiros Dinheiro na hora É na casa de apostas Vai, vai, vai Se joga Vai, vai, vai Se joga Neto, o que é preciso pra garantir a melhor performance? Pra começar, saber a hora de economizar energia E a hora de entrar em ação E manter a cabeça fria Cabeça fria, Neto? Já imaginou? Eu sem um ar-condicionado desse? Em casa, na rádio ou no estúdio Ar-condicionado tem que ser o inverter da GRI Com a maior garantia do Brasil Não é à toa que está nos estádios do Catar Inverter é GRI, a maior fabricante de ar-condicionados do mundo Mãe, tô indo na Ju Eu vou de carro, tá? Mas a essa hora E se fura o pneu, se a bateria acaba? Beleza, então vou de táxi e dormo lá Na Yuse, a escolha é sua Mesmo depois que você já contratou o seguro Se já é hora do seu carro passar um tempo fora Pode adicionar assistências E até mudar a distância do guincho a qualquer momento Já se você quer seu carro sempre juntinho Pode deixar tudo como está Salva a chave Você e o carro dormem em casa hoje, hein? Yuse, seguro conectado com você Tá curioso pra saber o que eu vim preparar por aqui? Hoje eu vim preparar a minha moto Com o que há de melhor pra proteger o motor Com alta tecnologia e inovação Nas ruas e nas pistas Eu recomendo lubrificantes móvel 100% sintéticos Para máxima proteção Lubrificantes móvel 100% sintéticos Se tem alta performance, tem movimento Se tem movimento, tem móvel Saber que no esporte da sorte você se diverte até de graça Teste sua sorte A partir de um real E ganha até um milhão Tá ganhando sem parar? Só o esporte da sorte tem saque diário ilimitado E você é atendido por pessoas Não por robôs Quem experimenta não esquece Esportes da sorte é muito mais que bete Band Esporte Clube Oferecimento Esportes da sorte é muito mais que bete Estamos...